O Escola Sem Partido, por exemplo, é um movimento que já existia desde o ano de 2004, mas que ganhou muita força, principalmente depois do impedimento da presidente democraticamente eleita e do avanço das forças conservadoras no país. Com o avanço do Escola Sem Partido, as questões de gênero ganharam uma visibilidade muito grande. Grupos conservadores, grupos religiosos se uniram a esse movimento e procuram, de acordo com suas crenças, vetar discussões que são discussões científicas, que são discussões culturais e que não podem estar fora do mundo da escola. É claro que a biologia vai discutir a questão da educação sexual do seu ponto de vista. Mas nós precisamos também discutir a educação sexual, sexualidade, formação humana do ponto de vista da sociologia, do ponto de vista da antropologia, do ponto de vista da história. E existem estudos, existem pesquisas muito importantes no âmbito das diversas ciências que precisam estar presentes nas discussões dentro das escolas, entre professores e alunos, no processo de formação de educadores. O Escola Sem Partido tem tentado emplacar os seus projetos de lei, mas vetar as discussões de gênero, isso é completamente inconstitucional. É muito complicado pensar em vetar toda uma área do conhecimento humano imprescindível para a formação humana. Quando nós invisibilizamos essas questões, nós estamos possibilitando que aumente ainda mais, que avance ainda mais a violência de gênero na sociedade. Quando nós invisibilizamos e calamos as vozes de grupos chamados minoritários, considerados minoritários na sociedade, justamente porque não têm os mesmos direitos, porque não detêm o mesmo poder, nós estamos contribuindo para que essas diferenças, contribuindo para que esses preconceitos se perpetuem. Então, é importante que nós tenhamos em mente que não há nenhum tipo de proibição para se falar sobre gênero nas escolas. Se pensarmos na base nacional comum curricular que suprimiu os termos gênero, orientação sexual, enfim, dos seus textos, mesmo assim, está presente ali a questão da diversidade. Não há nenhum impeditivo em relação às discussões de gênero. O que estados e municípios tentam fazer é uma coisa muito complicada, porque, em alguns casos, estão tentando barrar uma discussão, que é uma discussão que vem de diversas ciências, inclusive ciências humanas, e que precisam estar presentes no âmbito da escola. Elas não podem estar fora das nossas discussões, elas não podem estar fora do âmbito das nossas aprendizagens. Elas precisam estar presentes dentro desse processo de formação. Elas não podem estar fora do âmbito das nossas aprendizagens.